Olá gente linda, tudo bem com vocês? Estou aqui num cantinho a falar. Ou bem, estão os homens ali a trabalhar na obra da Daniela e estão eles vão dizer que eu que sou tolinha. Gente, estou a falar para vocês e aqui o meu cabelo está todo branco, com a raiz. Tenho que pedir à Daniela para retocar. Vou partilhar com vocês uma moldura que estava no quarto da Daniela. Porque ela tinha fotos, mas estava a ficar feinha, eu agora lavei-a e coloquei ali para pintar em dourado. Se ela depois quiser aproveitar para a casa dela, como ela vai meter coisas douradas, senão eu ponho em algum sítio, porque onde ela estava, estava na quarta da Daniela, perdão, por cima da cómoda, mas porque o espelho tinha quebrado. Agora eu mandei fazer um espelho e vou tirar de lá a moldura e se ela a quiser, dou-a, senão vejo onde é que vou pôr, se não for mais nada, até ponho na cabeceira da cama dela, do quarto, que é a dela agora. Então vou pintar a moldura com vocês e vou, tenho um banco ali, vou ver se consigo tirar o estofo para meter um novo e vou ver se consigo fazer eu isso. Tentei lavar, mas ele estava muito sujo, foi uma mobília que me deram e que ia para o lixo. Eu aproveitei e tirei a da Daniela, porque era aquelas mobílias do, não é do que é a, é da Mobiflor, que havia aquelas mobílias mais fracotas e as que deram é aquela mobília tipo cerejeira, que é a madeira que não recaba nunca, então eu tirei a da Daniela e coloquei aquela e vinha aquele banquinho e eu então tentei lavar, mas não sei, então vou tentar tirar e estofar eu. Vamos ver como é que vai ficar. Gente, não sei se dá para vocês verem, mas está um amarelo assim, não está aquele branquinho, branquinho, ele também já não era branquinho, já era este coisa, este assim, parece marfim e eu acho que vai ficar mais bonito dourado. Vou pintar o pintar em dourado, não sei é se tem o tinto a crescer. Então, vamos lá. 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 Gente, agora vou à rua da Junqueira. Disseram-me que tinha lá uma loja que vendia aquelas fitinhas para derematar o beenco e então vou ir lá ver se encontrou essa loja e depois vou mostrar para vocês se der para mostrar lá alguma coisinha. Vamos lá então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 um pouquinho para dentro para nos fiar assim estão a ver esta aqui não faz mal que fica por baixo e agora leva a cola em cima e já e já sei lá que o corte chegamos aqui e arrematamos gente já está prontinho e depois eu mostro-vos onde é que ele vai ficar que vai ficar no quarto da Daniela mas depois eu vou fazer limpeza ao quarto vou colocar a cobertinha pronto esperar o dia do casamento e vocês vão ver como é que vai ficar espero ter ajudado com este vídeo que às vezes a gente tem aí assim umas coisas e acaba por botar fora ou a quem é que é de mandar estufar a quem é que não sei que às vezes não é fácil encontrar outras vezes é fácil mas é carote e assim fica barata e depois vou fazer a conta conta quanto é que ficou ao total o banco assim prontinho tá bom tchau beijinhos até o próximo vídeo E aí